E agora nessa final contra o Chile, a gente antes teve as oitavas de final, Brasil contra a Argentina, a gente ganhou de 101 a 95. Nas quartas de final, a maior virada dos Jogos Panamericanos Santiago 2023, Brasil e Cuba 76 a 70. E na semifinal, Brasil 67, Equador 37. Até agora, Netinho tem sido o principal destaque dessa equipe, principalmente nas horas de pressão. Na leitura e vamos com a grande final, vale ouro para o Brasil. Paulinho já está por ali buscando os primeiros confrontos, chama de novo a paralisação, a arbitragem, vamos com o combate. Um minuto para o Paulinho, um minuto para o Netinho, um minuto para o Maicão e aí a gente vai para as trocas. Mandar um beijo especial para Camila Lobato, Mozão está no chat acompanhando, um beijo, amo você baby. O Brasil vem de vermelho, o Chile vem de azul, luta mais estudada, entra à direita do Paulinho, mas entrou na linha de cintura o chute do chileno. Tenta duas vezes por ali, a entrada do chileno consegue, mas no contra-ataque o Paulinho traz de volta, fica no 4x3. A torcida chilena empurra o time da casa, enquanto a torcida aqui no chat do canal Olímpico do Brasil, parceria com o Nesportes, empurra o Brasil junto conosco. E o Paulinho já garante a virada, acha na linha de cintura mais um golpe. O chileno tenta achar a melhor distância, foi buscar a cabeça, o Paulinho achou dois, o Paulinho achou dois golpes por ali. O chileno também consegue trazer um na linha de cintura, vai tentando avançar, soa o sinal, vamos para a troca, vem o Netinho. Solta por cima, para cima, do chileno, o Netinho, vai se defendendo bem nas investidas do atleta do Chile. Ganha distância pelo meio, acha a linha de cintura de novo o Netinho, o Brasil abre cinco pontos de vantagem, abre sete, mais uma vez a linha de cintura o Netinho. Bom trabalho do Brasil no começo do primeiro round. Mais uma vez o Netinho tenta o uso dos calcanhares, vai buscando chute alto, acha a linha de cintura de novo. Quinze pontos para o Brasil, mais um começo impressionante com o Paulinho e o Netinho, Alan. Sensacional todos os dois, o Netinho principalmente abrindo uma boa vantagem, é isso aí, é nessa pegada que a gente tem que manter. Abre 11 pontos por ali o Netinho, achou mais um golpe na linha de cintura, vai usando bem o chute, belo chute aberto do Netinho. Achando a lateral chute, rodado não foi computado, valia quatro esse, mas ficou na mão do chileno. 19 a 6, o Brasil abre 13 pontos de diferença e vai acabando a partir do Netinho no primeiro round. Tentou um chute alto, soa, o apito vem o Maicão. 13 pontos para o Netinho nesse round. 13 pontos para o Netinho e agora já começa com dois o Maicão. Abrindo 21 a 6, o Brasil já tem vantagem para cima do chileno, que acha um chute no frontal do Netinho, garante três pontos por ali, mas a vantagem é de 12. No primeiro round, a vantagem é de 12 por enquanto. Tenta entrar o chileno, subiu a perna, o Maicão não conseguiu achar por ali a cabeça do chileno. Vamos, Big Mike, vamos, Maicão! Vai preparando o chute. Acha de novo a lateral do chileno. 23 a 9, abre para 14 pontos de diferença. Mantém a defesa firme o Maicão. Tenta o chute rodado, o chileno não encaixou por ali, o Maicão pisou fora. Evita os quatro pontos, mas vai entregar um para o Chile. Solta o soco, o Maicão, bom trabalho para cima do chileno, volta aos 14 pontos. Excelente primeiro round do Brasil. Segue tentando vir à frente o atleta chileno, Maicão se mantém vivo, se mantém defendendo, não sai da área de combate. Ótimo trabalho defensivo do Maicão vai sendo um pilar das vantagens brasileiras. Tentou tocar o frontal do chileno, não conseguiu entrar a perna do Maicão. Cinco segundos para o fim do primeiro round. Vem no frontal, belíssima subida do Maicão, vai subir para 27 a 10. 17 pontos de vantagem, ele sai da área de combate, terá punição, vem ponto para o Chile, vai abrindo 16 pontos. De vantagem no primeiro round, Alain do Carmo, um primeiro round de manual. E vamos com o segundo round, começa as trocas, tem troca do Brasil, viu? Que tinha ficado em desvantagem no tamanho, vem o Maicão. Não, trouxeram, foi o Netinho. O Netinho tem um tamanho semelhante ao atleta mais alto do Chile. E tem a vantagem da agilidade. Tinha entrado o Paulinho por ali, a escolha do Brasil não tinha sido a melhor, agora sim. Vem a troca para o Maicão. Está segurando muito bem defensivamente o Maicão, tenta subir a perna por ali. Deu defesa do chileno, mas tem clinch, está queimando o relógio. O relógio por enquanto é nosso amigo. Tem 15 segundos, tem 15 pontos de vantagem no Brasil. Subiu o pé do Maicão, não contabilizou a arbitragem, subiu de novo. Mais uma vez não foi contabilizado. O Maicão com um trabalho mais tranquilo. Vai tentando se segurar, usa bem as pernas na defesa e vai matando o tempo. Vai queimando o tempo para o Brasil. Solta a perna por ali. O chileno Maicão continua defensivo, continua bem e vem. Alteração na equipe chilena, vem alteração na equipe brasileira. Vem o Netinho, pintando o chute alto, tentando a linha de cintura. Está lutando demais o Netinho. Mais uma vez na defesa para cima do chileno. Solta o pé e acha os pontos. Dois pontos para o Netinho, mais uma vez. Mais uma vez no frontal. Ele garante mais dois pontos. Faz o giro. Deu defesa do chileno. O bandou do Netinho está parecendo o bandou Eva. Fazendo todo mundo pular alucinadamente. Vem alteração no Brasil, volta o Maicão. Alain, que luta, vem fazendo o Netinho. Espetacular, né? Temos vários bandais acertando ali. O bandal de direita, o bandal de esquerda, sensacional. Vem de novo o Maicão tentando o pisão frontal. A vantagem é de 19 pontos para o Brasil. Já vamos chegando à metade do segundo round. E o Brasil tem vantagem. O Maicão continua bem defensivamente. Vai queimando o tempo. Não abre espaço para o ataque. Vai punindo as ofensivas do chileno. Não tem pontuação no chute rodado. Tenta de novo o chileno. O Maicão encurta a distância. Fecha o clinch. Está sabendo jogar com vantagem o Maicão. Vem no chute alto. Não teve pontuação computada, mas teve o soco. Tem alteração dos dois lados. Volta o Netinho. Escapa mais uma vez. O atleta número dois do Brasil tem 21 pontos de vantagem. A 1 minuto e 10 da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. 35 pontos. Acha de novo o chute. 37. O Netinho está destruindo na final, Alain do Carmo. Sensacional. Marcando o butrô. Controlando muito bem a distância. Netinho perfeito nessa luta. Volta o Maicão. Um monstro defensivo. Um paredão na defesa. Tenta subir o pé. O chileno consegue a evasão. Consegue o desvio. 52 segundos no segundo round. O Brasil continua pressionando. Tenta vir à frente o Chile. Mais uma vez a defesa do Maicão. Entrou o primeiro golpe do chileno. Maicão faz a sequência. E garante mais ponto para o Brasil. São 23 de diferença. 24 com a punição. Tenta entrar com o soco o chileno. Para na guarda do Maicão. Arbitragem. Reinicia o round. Tem alteração no Chile. O Maicão vai continuar segurando. É o atleta mais leve do Chile. Vem para cima o Maicão. E derruba o atleta chileno. Vem punição para ele. 40 a 15 para o Brasil. O Brasil está muito perto da medalha de ouro. Estamos a segundos de conquistar uma medalha inédita para o Brasil no Taekwondo por equipes. Mais uma vez entra o pé do Paulinho. Duas vezes ele garante os dois chutes na linha de cintura. 44 a 15. O Brasil segue em vantagem. Mais um chute no frontal e tem desistência. Tem desistência não. Ainda não. Ainda não. Celebrou antes do tempo a delegação brasileira. 48 a 16. 48 a 16. É fim de luta! É medalha de ouro para o Brasil! É medalha de ouro no Taekwondo por equipes! Um histórico resultado para o Brasil! Uma medalha de ouro inédita! Fui! 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 E aí